Sou Pop Esportes no ar e hoje estamos vestindo esta camisa do Sera que traz essa mensagem muito bonita Aprendizagem para a cidadania, liberdade para a democracia, valeu Sera Agora vamos falar de futebol, falar da sexta rodada do Campeonato Retirolandense que aconteceu na última sexta-feira chuvosa E o destaque é ele, Clebão, jogador que pertence ainda ao Sera, mas está cumprindo suspensão de 22 anos E metade já foi cumprida, Clebão, gigante Clebão, estreou no Retirolandense, estreou bem, com vitória e marcando um golaço Vamos ver o que foi que o Clebão fez na noite chuvosa, vitória dos rodados, golaço do Clebão, solta na tela Vamos falar aqui com o atacante Clebão, fez um gol e ajudou a equipe a sair daqui com os seus três primeiros pontos na competição Fala um pouco para a gente dessa partida e se Clebão pode voltar novamente a defender as escolhas dos rodados no Retirolandense 2024 Aconteceu o convite, a gente sabia que seria um jogo de classificação, um jogo difícil E a gente veio sabendo que a gente tinha que impor o nosso jogo, aproveitar as oportunidades E foi isso que aconteceu, a gente conseguiu sair na frente do placar, segurar, marcar bem Um para os rodados, zero para a equipe do Dápoli Olha o lançamento para Clebão, jogou na frente e deixou o cabuço para trás Vai pintar o primeiro, faz uma, dois chupos, golaço Gol dos rodados Go dos rodados E amplia Lançamento feito Ele saiu cara a cara com o Alisson E no toquinho matou o goleiro Ampliando, agora está lá Rodado os dois Dá para o zero Valguedes Você confere no replay De nome da Prefeitura Municipal de Regiolândia Segunda Petrada Mais